Fora Globo! Fora Globo! Que bom que eu vim pra cá! Bem-vindo! Bem-vindo! Estamos sendo muito bem recebidos aqui e o objetivo de nós a viagem será alcançada, aprofundar cada vez mais o braço e a amizade e também a cooperação comercial com esse país que eu sempre amei desde a minha infância. Estou muito feliz de estar aqui, à tarde me encontro com o Bush. Hoje, amanhã tem um evento nosso que seria em Nova York, mas lamentavelmente o com-prefeito não me quis lá. Bem-vindo! Estamos sendo muito bem recebidos aqui e o objetivo de nós a viagem será alcançada, aprofundar cada vez mais os laços de amizade e também de cooperação comercial com esse país que eu sempre amei desde a minha infância. As manifestações de hoje no Brasil, presidente. E também ter quase 90% dos votos de vocês. Muito obrigado pela confiança. Se Deus quiser, vamos arrumar. Está bastante desarrumado, tem muito trabalho pela frente, mas se Deus quiser, nós vamos cumprir essa missão aí. O senhor está acompanhando o Brasil no dia de hoje? Muito obrigado pelamesão... a maioria do povo americano, nesse que pensa a maioria dos não-meuquinos também. Também amo Nova York, pretendo, vice-prefeito, deixar lá poder, que vai deixar brevemente, conhecer essa cidade, que foi um sonho meu, e tenho certeza que a minha ida lá, enquanto frente da república, me ajudará, como disse há pouco, a reforçar o nosso lado de amizade e comerciais também. Uma última pergunta, no Brasil está tendo protestos relacionados à educação. O que o senhor tentou falar para esses estudantes que estão protestando por cortes na educação? Não existe cortes, nós temos um problema que eu peguei um Brasil destruído economicamente também. Então as arrecadações não eram aquelas previstas de quem fez o orçamento para o corrente ano, e se não houver contingenciamento, eu simplesmente entro de encontro à lei de responsabilidade fiscal. Então, se bem, não tem dinheiro, se qualquer um faz, não tem, tem que contingenciar. Agora, gostaria que nada fosse contingenciado, gostaria, em especial a educação. Agora, a educação também está deixando muito a desejar no Brasil. Você pega as provas do PIS, que eu peguei agora, de 3 em 3 anos, 2 mil para cá, cada vez mais, ladeira abaixo. A garotada com 15 anos de idade, na 9ª série, 70% não sabe a regra de 3 simples. Qual o futuro dessas pessoas? Fala que falta, estão desempregados, 14 mil, sim. Parte deles não tem qualquer qualificação, porque esse cuidado não teve nas administrações do PT ao longo de 13 anos. É natural, é natural. Agora, a maioria ali é militante, não tem nada na cabeça. Perguntar 7x8 para ele, não sabe. Perguntar a fórmula d'água, não sabe. Não sabe nada. São os idiotas úteis, os imbecis, que estão sendo usados com massa de manobra de uma minoria espertalhona que compõe o núcleo de muitas universidades federais do Brasil.